As 5 mulheres mais ricas do Brasil 5. Luísa Helena Trajano, Magazine Luiza, uso 1,4 bi 4. Ana Lucia de Matos Barreto Vilela, Itaúni Banco, uso 1,6 bi 3. Dulce Pugliese de Godoy Bueno Amil, o SD17B 2. Maria Helena Moraes Crepiriti, Votoratim, uso 4,1 bi 1. Lucia Borges Magi, Grupo Amagi, o SD6, 9 bi 2. Lucia Borges Magi, Grupo Amagi, o SD19B